Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mas por conta disso aqui na área, mano, chegando, vou trazer mais um vídeo de GTA Online, né, mano? Só tô fazendo uns diazinhos aí que eu tava sem gravar vídeo aqui de GTA Online Mas resolvi trazer aí das localizações de novo, né? E se vocês curtirem, mano, se esse vídeo aqui bater uma meta de like aí Vou pôr 100 likezinho, bateu 100 likes aí, eu vou tá trazendo amanhã de novo, tá? A meta de viária vai ser 100 likes Vídeo batendo 100 likes, mano, eu trago as localizações pra vocês, beleza? Então já vamos indo aqui Deixa eu tirar aqui a música aqui, né? Já vamos indo aqui, então, pra primeira localização Tá, dos traficantes São três traficantes todos os dias, né, pra quem não sabe Durante essa semana, galera, também tá acontecendo os peiotes, né, mano? Deixa eu ver se até se tem um peiote aqui, ó Realmente os peiotes, eles têm um bem aqui, ó Deixa eu ver Não, não tem aqui, tá? Não tem um ali Eita, botei na nota Vamos lá Primeiro traficante, galerinha, de hoje Tá, vamos indo aqui pra cá, ó Aqui, para este localzinho aqui Cadê a arena, arena, arena Faz uns diazinhos que eu tô jogando aqui Estacionamento da arena, mano Aqui que vai tá o primeiro Beleza? Então se você já sabe onde que é, né? Não pula o vídeo, não Deixa aí pra tá dando aquele... Que ela fosse pra nós Beleza? Então vamos conversando aqui um pouco Moçadas Qual a expectativa de vocês? Diz que no próximo mês, agora, dezembro Já chega aí, né, o... Vai chegar aí o trailer do GTA VI E aí, a expectativa de vocês, mano? Já começa já o vídeo aqui assistindo E já comentando aí pra nós O que que você acha? Será que vai sair mesmo esse trailer agora em dezembro? E será que o jogo é lançado o ano que vem? Se ele diz aí, ó Já eu falo a minha opinião pra vocês, ó Aqui tá o primeiro traficante Ó, ele tá aqui, ó No estacionamento aqui do... Aqui do... Da arena, né? Se você chegar aqui, ó Esse aqui é o primeiro traficante É Vamos chegar aqui e vender nossos produtos pra ele Todos os dias, mano Eles vendem... A localização deles são três traficantes, tá? Aqui tem o produto que ele tá pagando melhor É isso que tem a estrelinha, beleza? E é só você vender seus produtos Claro que pra você vender os produtos pra ele É necessário que você tenha os esquemas, tá? Os esquemas tem que tá ativo E tem que tá cheio Porque senão vai acontecer igual aconteceu aqui comigo, ó Tá vendo ali a meta? A minha meta não deu de vender toda Eu só vendi uma porque o meu esquema não tá completo ali com ela, beleza? Por isso que eu só vendi uma E agora vamos lá, então, na segunda, tá? Chegando ali, você vende, né? Pra ele Ele vai permanecer aí Se você não conseguir vender todo Você pode voltar depois e vender novamente, tá? Pra ele Vender o restante que faltou, beleza? E agora vamos pro segundo traficante O segundo traficante, galera Ele não tá muito longe, não E aí muita gente vai tá falando Questionando Vai tá Por aqui assim, ó Pra você chegar nessa região aqui Que você já vai tá encontrando ele Como eu tava falando Vai ter muita gente falando assim Ah, por que você não fez um shorts? Fica melhor Pra fazer o vídeo sim Pô, meu irmão Só você pesquisar aí também no YouTube Eita Só você pesquisar aqui mesmo no YouTube Eita Senhora, não vou acertar todas as árvores daqui até lá mesmo, né? Só você pesquisar aí no YouTube Você que reclama aí Que os vídeos são longos Que poderia ter feito as localizações diretas Você que reclama, meu filho Só você pegar, cara Pesquisar aí no YouTube Outros canais e outros vídeos, mano Ninguém te obriga você a assistir meu vídeo todo, né? Só peço que você gosta do trabalho Que gosta dos vídeos Que assiste ele todo aí Sem pular Tá dando essa moral pra nós Porque eu mesmo Não ia nem trazer mais esses vídeos de localizações, né? Mas resolvi trazer aqui pra vocês Tá? Então vamos lá Esse outro traficante aqui Ele vai tá aqui embaixo, tá? Aqui na entrada aqui desse Metrô aqui Só você entrar aqui embaixo Ele vai tá bem ali, ó Olha, mulher de chapelão, velho Que louca Ó, você entra aqui Vem aqui, ó Tá aqui Ele aqui, ó Esse carinha aqui Encostado aqui E aí você vai vender esses produtos pra ele Tá pegando melhor também Eu só tinha uma, mano Só uma verdinha Vai ficar faltando nove Esse aqui não tem mais Esse também não tem Ixi, mano Eu tô pobre de trem Vou ter que fazer mais os meus produtos lá, hein? Beleza Vendi aqui pra ele A localização dele aqui Eu já mostrei pra vocês, né? Bem aqui, ó Tá? E agora a gente já vai lá Pro outro Pro terceiro, tá? Depois eu vou trazer também A localização da ganvan, tá? Muita gente às vezes pede Vou trazer a ganvan Mostrar as armas que estão lá Então eu vou trazer também, tá? Só esse vídeo, galera Que eu vou tá gravando agora Demorado desse jeito, tá? Os outros dias Eu vou trazer normal Ó O outro traficante vai tá bem aqui Tá? Em Togna Valley Beleza? Então vamos lá, né? Porque nesse vídeo aqui, galera Eu queria conversar um pouco mais com vocês também Né? Saber o que vocês estão achando aí Será que sai? Chega o GTA? Chega, não chega? O que vocês acham, cara? Eu acho que ele chega Mas não agora esse ano mesmo, não Esse ano só vai ter só o trailer Eu acho que na próxima semana aí A partir da próxima quinta-feira Hoje que eu tô gravando esse vídeo é terça Na próxima quinta-feira vem aí Talvez vem a última atualização Pra ficar umas duas semanas a atualização, né? Que aí entra no mês de dezembro Aí em dezembro eu acho que não vai ter nada demais A não ser a neve, né? Que vem O Natal Eu acho que na próxima semana já Se essa semana agora é na outra Na segunda semana de dezembro Acredito que chegue a neve Tá aqui no GTA E aí Na primeira semana de janeiro Que eu acho que A atualização dos ladrões Polícia vs bandido Bandido vs polícia Polícia vs lado Mais uma coisa assim Que é a atualização Bem, talvez esse é o que eu acho Bem, aqui tá O terceiro traficante Vou descer aqui, ó Tá aqui atrás O terceiro traficante É só você chegar aqui E pegar aqui e vender seus produtos pra ele Eu, como eu disse, ó Eu não posso mais vender Porque os produtos tá tudo em falta Só tenho o ácido Então eu consigo vender aqui Vou farmar um pouquinho hoje Pra conseguir mais uma grana Beleza Esse era o terceiro traficante E agora Eita, moto Ficou de cabeça Vamos lá na Na ganvan agora Não vou nem mostrar hoje O pau do naufrágio Talvez eu mostre Não sei Se eu for mostrar Vai tá aparecendo aí na tela A ganvan, galera Hoje Ela tá lá Em paleta Moçada Vem aqui, ó Como essa aqui tá longe Eu não vou ir até lá Andando, né Mano Que coisa Vou pegar um teleporte Clique em algum desses eventos De corrida Pode ser esse Pode ser esses eventos Mata-mata Tá Só clicar nele Vem aqui Iniciar serviço Dá um ok Aí você fica clicando Com o botão de mira Tá Clicando várias vezes Aí com o botão de mira Vai aparecer Você quer dizer isso aí Você vai clicar em sim Beleza Vamos lá Antes que a gente Essa música De direitos autorais Aqui na minha live Não, não Direitos autorais Não, desgrama E aí Chegou aqui, ó Prontinho Já estamos aqui Já vai aparecer já A ganvan aqui, ó A ganvan vai tá pra cá Se você virar pra cá Chegou aqui Já apareceu ela ali no mapa E ela vai tá aqui atrás Aqui no No make's claim É aquela aqui, ó E aqui tá a ganvan E as armas que estão disponíveis Hoje na ganvan Até a próxima quinta-feira Taco de beise Canhão elétrico Aí, o canhão elétrico Aqui tá me querendo O camisador Destruidor de lares Arauto infernal Lança-foco Exclusive pesado Rifle de precisão Escoffeta de ataque E a minigun Beleza Então, essa aí é as localizações Tá Desses eventos que estão aí E O baú do naufrágio, galera Ele tá bem aqui, ó Próximo Aqui ao Ford Zancudo Tá Vou pegar já esse evento aqui, ó Mata-mata aqui Já vou iniciar ele aqui Tá ok Isso aqui é pra eu teleportar lá Pra pertinho já De onde está O baú do naufrágio Beleza Só dar um sim aqui Cancelar Esperar e pedir a Deus Que não dê direitos autorais Senão o vídeo não vai pra ninguém, mano Fica aí parado o vídeo Beleza Chegamos aqui Vou abrir aqui o mapa Só pra mostrar certinho pra vocês Ele vai tá O baú Bem aqui, ó Nesse pier Que tem bem aqui, tá Então tá bem ali pertinho, ó Vou pegar a moto aqui Só pra ir lá, ó Você pega nesse teleporte aí Ajuda pra caralho Vem, você tem que ficar andando Aqui, ó Ó o barco aqui já Tá E aqui tá o baú do naufrágio Ah, mas pode Pra que que serve o baú do naufrágio O baú do naufrágio Toda vez que você pega ele Aqui, ele aqui Você ganha 25.000 2.500 de RP E se for o sétimo baú Que você pega Você desbloqueia O traje da fronteira Qual que é o traje da fronteira? É esse aqui Que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Já até tenho salvo ele aqui Que é o The Frontier Esse aqui é o traje da fronteira Olha aí, ó É bem bonitinho ele, pô Ele da hora Ele tira esse chapéu Esse chapéu você pode usar em outros trajes Tá Agora mesmo Esse trajezinho aqui, ó Eu gosto muito dele Tá Então, deixa eu voltar aqui pro meu Então é isso, moçada Deixa o likezão aí Eu não ia trazer mais vídeo desse aqui Mas resolvi trazer aí pra vocês Eu tinha uma galera Mandando mensagem Perguntando o que eu tinha parado Então resolvi trazer Ficou longo esse Mas com certeza O de amanhã vai ficar menor Então deixa o likezão aí Se inscreve Ativa a notificação Pra você não perder Valeu Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Eu fui